Eu não sei se vocês viram que a Karol Conká pediu desculpa hoje pro Lucas. Ah, não vi, mentira. É, não, ela mudou a negativa dela. Ela... Falsa do caralho Conká. Falsa do caralho Conká. Eu acho que... Mas a Yank, fala aí, ó. Ela meio que foi se tocando que o Thiago Leifert deu a cortada nela lá. Ah, sim, é. Isso eu vi, que ela percebeu que o Thiago tava meio que dando uma indireta pra ela nesse lance de canceladora. Então, eu tava acompanhando lá no bot, né, e ela passou a noite inteira falando Por que será que ele me calou? Não, deve ser só porque eu falo muito, né? Caraca, as pessoas são burras, meu Deus do céu. Ou se fazem D, eu não entendi. Eu não entendi, acho que só se as pessoas são boas mesmo. É porque a gente tem muito mais informação que eles, né? É. Na cabeça dela, ela tá certa, sabe? Na cabeça dela. Sim, é, não, sim, total, total. E ela tá militando certo. É. Mas... Mas eu só vi que ela ficou cabreira com esse negócio do Thiago, do quem é a canceladora ou o cancelador da casa. E aí, mas como é que o Lucas reagiu ao pedido de desculpa? Ele meio que aceitou. Eita! Fruta! Eu não vi tanto detalhes de que aconteceu recentemente. Foi a última coisa que aconteceu. Sei. É, é assim. É o episódio, né? É o último episódio que passou isso. Mas daí ele... Agora, quero ver ela realmente mudar as atitudes, né? Porque não adianta ela falar Ai, me desculpa, da boca pra fora e... E fez tudo facilidade. É. Vamos ver, vamos ver. Eu duvido, mas... Meu Deus, que pesadelo essa parte de gelo, gente. O paredão hoje vai ser delícia, viu? É hoje, já? É. É, hoje é terça! Nossa! Eles estão achando uma coisa e eles vão começar... Mas espero, né, que eles comecem a ver que eles estão bem erradinhos, assim, na cauda. Eles acham que é a Sarah que vai sair. É? É. Eu imagino que sim. Olha, agora, agora... Que vai ser a Kerr que vai sair, né? Eita, Lala! Olha, ai, 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 caralho, que difícil esse... Sim, sim. Ah, então, falaram ali que a Konkata tá de falsidade pro Lucas. E realmente, eu acho que é. E assim, é bem burro da parte dela, porque a gente percebe, né? Eles esquecem isso, assim. Não, talvez, gente... Tipo, talvez, no começo, ela que... Ela não queria ser tão escrota, assim, com o Lucas, mas se perdeu no personagem. Não, eu não acho, não. Não sei, não. Não, ainda mais porque foi muita maldade, foi umas coisas assim... É, foi... E assim, dizem que ela realmente, depois disso, né... Antes dela entrar na casa, muita gente relatava o quanto ela era abusiva, né? Ainda mais em relação de trabalho. Não, eu não tô tentando defender a Karol. Não, eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não. Mas fica tranquilo. É, não, é sempre bom, realmente, fazer esse disclaimer. É porque eu acho que na cabeça dela, ela achava que tava todo mundo aqui fora gostando, que é, tipo... Sim. É isso aí, a mulher colocando macho escroto no seu lugar. É, é porque... E aí, ela tava exagerando ainda mais a escroto. Caralho, caralho. Eu tava comentando isso com o André ontem. Peraí, Rafa, eu tava comentando isso com o André ontem. Ela meio que tá se espelhando no Big Brother da edição passada, que meio que todo mundo ficou muito engajado por conta das mulheres feitando os homens. Mas ela tá esquecendo que, um, as situações são diferentes. Sim. E, dois, independente da situação, ela tá sendo muito desproporcional. Assim, pra ela fazer o que ela tá fazendo, o Lucas tinha que ter matado alguém. Tinha que ter ficado cagado na mesa do Big Brother. Você viu que ela fez essa comparação? Que se o goleiro Bruno tem fãs, deve ter alguém que gosta do Lucas lá fora. Então, sim, ela falou, ela falou. Agora, agora. Aquele negócio do mamacita não sei lá o quê que ela falou pra ele, eu fiquei... É, não, foi muito fácil pra... Cara, que ódio, que ódio. Não, ela tinha escrita, ela escreveu aquilo antes de entrar no Big Brother. Sim, não, é. Tava escrita aquela versão. É, então, Paulo, é muito doido, porque é muito comportamento de manada mesmo, né? Tem um líder que é forte ou, sei lá, que se impõe. Ou qualquer merda, assim, e todo mundo lambe a bola, porque acha que se opor... Sim. É o líder confiante, né? É, tipo, pode estar falando qualquer merda, assim, que as pessoas falam, é isso aí. É bizarro, é bizarro. O pessoal tá comentando, né? Se fosse o babu, tinha falado na hora, mas até o caralho. É, ia, ia. E... É, não, Guilherme, realmente, o clima, tanto ontem quanto nos últimos dias, tava muito pesado, assim. Tava muito... Acho que até no domingo, eu acho que eu nem acompanhei nada, porque... Porque tava muito bizarro, assim, tudo que tava acontecendo. Será que o paredão de hoje vai fazer o pessoal perceber que você não... O Lucas não é uma pessoa que vai fazer o resto sair, que interage com eles, sabe? Assim, se não fizer a galera começar, pelo menos, a perceber, eles são bem poucos, assim, mesmo. Eles não tão entendendo mesmo como funciona o jogo, sabe? O MTSJ falou algo muito, muito... como é que fala? É... cirúrgico, agora. Que na edição passada, o Pyong saiu pro babu e, mesmo assim, ninguém entendeu. É... E essa galera apareceu ainda mais devagar. É... Porque... Quando o Pyong saiu pro babu, eles tiveram certeza de que era para dar um falso, lembra? É, é, é. Aí eles ficaram lá. Ah, me dá... Pyong, ele... Não, o Pyong deve estar assistindo a gente. É, olha essa luz aqui, tá piscando. É o Pyong mandando mensagem pra gente. É isso, né? Nossa senhora, não teve... Não, e vocês lembram... Eu até postei no Twitter, né, o vídeo do filme sendo eliminado. E é muito bom o Daniel comemorando, achando que o babu saiu. É... Nossa, esse vídeo é lindo. Caralho, o Daniel é muito filho da puta também. Dito isso, saudade desse nível de filho da puta que não é... Sim, sim. Não é o nível que tá acontecendo pela loucura. Nossa, nem perto. O Phil que tá tipo um Daniel ao extremo, sabe? Nossa, não, nem compara, na boa. Nem tem como comparar, porque... O Daniel, ele era só... Burro. Sem noção, né? Eu diria até inofensivo. Eu não sei também porque eu acompanhei muitos passados no passado. Uhum. Mas ele era só sem noção. Ele era só tipo... Ele não tinha essa... Pedança, essa arrogância. O Phil que abre a boca. Ele é só paternalista e condescendente. Como eu odeio, como eu odeio. Eu odeio o jeito que ele fala, eu odeio. Cláudio, você sabia que ele fez um curso de problematização? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa. De problematização não, né? De desconstrução. É, nossa. Não, nossa. É, o Phil que é pro... Pô, tem... Nossa, o Phil que é... Tudo disso. Eita, eita. Se tiver que ter um pack de esquerdomacho, sabe? Tipo, como criar um esquerdomacho? Olha pro Phil que que você tem o... O esquerdomacho perfeito, assim.